Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Vamos lá para mais um vídeo. Hoje eu vim trazer um bolo do tema agricultor. Foi um bolo aí do dia dos pais, né? Um bolinho de dia dos pais, foi no domingo. Porém, era um bolo temático, então eu tô trazendo agora para vocês. Espero muito que vocês gostem. Esse bolo foi um bolo de 15 centímetros por 10 de altura. massa branca e o recheio foi de amendoim e coco. Tô aplicando aí, gente, o meu chantininho. Eu somente hidratei ele, né? Ele não tá tingido. Eu vou tingir com pó pra decoração, tá bom? Então, todo branquinho para aplicar aí no nosso bolo, para depois a gente fazer o próximo passo, né? Atingir ele aí com pó pra decoração, tá? Então, é aquele procedimento, gente. Fiz o pré-camada. Agora, né? Apliquei o meu chantininho branco e tô aí com o meu raspador de chocolate. Ele não é um alisador, né? Ele é um raspador de chocolate, mas que dá um belo... faz um belo trabalho aí. Eu gosto muito de trabalhar com ele. Então, tô aí fazendo aí o nosso trabalho aí, né? Alisando. E agora, sim, eu peguei minhas pátulas de textura, vou trabalhando aí na lateral, vou preenchendo aí. Onde tem falhazinhas, eu vou preenchendo, pra gente poder fazer o próximo trabalho, né? Mas antes disso, a gente tem que cuidar dessa parte, tem que cuidar da nossa lateral, deixar a lateral bem lisinha, bem retinha, tá bom? Tem gente que me pergunta se tem vídeo aqui no canal sobre... ensinando, né? Mostrando um pouquinho como é que eu faço chantilly, como é que eu hidrato, como eu estabilizo. Tem tudo aqui no canal, tá bom? Então, se eu não me engano, tem link aqui na descrição também, tá? Se não tiver link na descrição, vocês me cobram, gente, que aí no próximo vídeo eu vou tentar deixar... tentar colocar na descrição, tá bom? Pra vocês sempre darem uma olhadinha, pra... fica mais fácil, né? Pra vocês terem acesso. Tá bom? Então, fiz a espiral em cima, cuidei aí da nossa lateral. Agora eu tô tentando tirar os excessos aí, que fica aí nas quinas, né? Fica aí em cima. Então, vamos cuidando aí pra gente fazer o próximo passo, tá? Como eu falei, é um bolo temático, né? Da profissão aí do pai da cliente. Ele é agricultor, então ela pediu pra eu fazer com esse tema. Tá bom? Ficou muito legal, ficou muito bonitinho. E espero que, né, vocês gostem aí, curtam aí, inspirem vocês, né? Então, tô já quase finalizando. Vamos agora pro nosso próximo passo aí, pra gente conseguir finalizar aí logo o nosso trabalho. Aí, gente, eu peguei o bico chuveirinho. Ele é o 233, se não me engano. Ele é o pequenininho, tá? Aí, gente, eu tinha o chantininho ver amarelo e tinha o chantininho azul. Então, eu só misturei os dois, tá? E ficou esse tom. Mas se vocês não tiverem, vocês podem utilizar o corante verde folha, tá? Vai ficar nesse tom aí também. Pode fazer misturinha de cores, né? Pode explorar bastante aí. Até porque no mercado tem vários tons de verde, vários tons de rosa, vários tons de azul, de amarelo, enfim. Esse aí foi uma misturinha de corantes aí que chegou nessa cor, tá? Aí, do lado, ele é uma farinha de amendoim, tá, gente? Aí, seria pra fazer o matinho de um lado e a terra do outro, tá bom? Então, aí, coloquei o agricultor aí. Depois eu vou mostrar com mais calma. E do outro lado aí, o caldo de... Caldo de cana. A cana, tá bom? Cana de açúcar aí do lado, tá bom? Então, tô finalizando aí o nosso trabalho de bico. E pra dar um colorido aí na lateral, eu tô utilizando aí o verde, gente. Esse verde eu achei bem interessante. Porque na marca lá, tava dizendo lá que era o verde folha. E quando eu fui olhar com mais calma, é o verde folha mais escuro. Eu achei bem interessante porque eu tenho dois verde folha de marcas diferentes. Porém, com tons diferentes, né? O mesmo nome, porém os tons eram diferentes. Então, assim, se ligue também quanto a isso, tá? Porque às vezes eu falo aqui, ah, aqui é o verde folha. Aí, quando vocês vão lá na loja, vocês vão olhar o verde folha lá de um tom diferente, né? Então, estejam atentos a isso também, tá? Porque às vezes a gente imagina o verde folha, aquele verde bem clarinho. Mas esse aí veio um verde dessa cor, né? Eu comprei uma marca diferente do que eu tô acostumada. E ficou nessa cor, né? Achei bem interessante. Tá? Mas é um verde bem legal. Eu gostei, de qualquer forma. Ficou um verde bem bonito. E foi isso, tá? Tô limpando aí o nosso pratinho. É chatinho mesmo. Cores escuras, assim, principalmente. Uma dica pra vocês é utilizar álcool de cereais também. Molha o paninho, né? Umedece com álcool de cereais com muito cuidado, né? Não sei que ambiente você decora o seu bolo. Então, se tiver aí com o fogo ligado, alguma coisa assim, tomar bastante cuidado, tá bom? Eu sempre decoro o bolo, né? Sem nada no fogão, sem fazer almoço, sem nada. Tá? Pra não correr nenhum risco, tá? Principalmente esses paninhos, né? Que ficam sempre aí perto aí da pia, alguma coisa assim, perto do fogão. Tomar bastante cuidado, tá? Lembrando que esse paninho é descartável. Então, assim, pra não correr nenhum risco, no de usar já joga fora, tá bom? Pra não acontecer nenhum acidente aí. Tem que tomar bastante cuidado com o álcool de cereais. Nesse sentido, né? Então, é isso. Tô limpando aí a minha base. Tem umas partezinhas aí, olha, que ficam marcadas. Eu vou borrifar aí pra tampar, né? Porque eu acabei encostando aí. Vou borrifando pra tampar aí, né? E aí eu vou limpar novamente com bastante cuidado. E já tô finalizando aí o nosso trabalho. Já quero convidar vocês, gente. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada. Todo dia tem vídeo aqui no canal. Então, não deixam aí de se inscrever e ativar o sininho pra vocês serem sempre notificados. E também me seguem lá no Instagram. Me segue também, me acompanhem também lá no nosso grupo do Facebook. O link tá aqui na descrição. E dê o like no vídeo. Se gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça do like aí. Me ajuda muito no canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez aí eu peço o like. É isso e por acaso vocês gostaram aí do nosso conteúdo de hoje, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra vocês. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada aí pela atenção de vocês, pela amizade. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.